Agora um pouquinho de cultura. A história de Chapecó se confunde com a história dos indígenas da região. É isso que o visitante pode conferir no Museu Celiste de Campos, que acabou de completar 40 anos com uma exposição especial. A arte que a gente vê pelas ruas ganha destaque neste museu que fica bem no centro da cidade. No prédio que abrigou a primeira prefeitura de Chapecó. E a gente tentou trazer um pouquinho dessa produção da arte indígena, discutindo a dicotomia entre a arte e o artefato. A produção indígena é vista com olhos de preconceito, muitas vezes. E a gente tentou, através dessa exposição, valorizar e dar o devido reconhecimento para a arte indígena dos povos Guarani e Caigang, que são os mais influentes aqui na nossa região, os mais presentes. Para fazer a exposição, a gente trabalhou com o nosso acervo de objetos, com fonte bibliográfica. E também a gente realizou algumas visitas na aldeia Condá, onde a gente conheceu algumas artesãs e artesanos, para perceber de uma forma mais empírica como se dá essa produção desse artesanato com fibras naturais. Dona Tereza é destaque na exposição. A gente tem uma representação dela, um registro dela fazendo um trançado. Uma senhora que tem uma vivência e um conhecimento ancestral, que é o que o povo indígena mais valoriza, os anciãos. Também eu dou destaque à coleção de fotografias do nosso acervo, que compõe, junto com as peças de trançado, a espografia. A exposição Trançados Indígenas faz parte da comemoração dos 40 anos do Museu Municipal Antônio Celiste de Campos, e é uma homenagem ao seu patrono. Um juiz que ele tinha uma predileção pelas causas indígenas, ele era um defensor das causas indígenas, e por conta desse interesse, ele foi coletando ao longo da sua vida vários objetos etnológicos e arqueológicos de indígenas aqui da região. Então, desde urnas funerárias, objetos cerâmicos, peças encrançados, armamentos, e dessa coleção particular surgiu o primeiro Museu Municipal de Chapecó, informalmente no ano de 74, e depois oficialmente no ano de 78, através da Lei Municipal de Criação do Museu. Destaque para esta cadeira. E foi dada de presente ao Antônio Celiste de Campos, e também as três urnas funerárias, que estão quase completas, que a gente tem na nossa coleção, no nosso acervo, que também são peças muito significativas, com valor histórico muito grande. Quem quiser conhecer um pouco mais da nossa história e até interagir com as obras, a exposição Trançados Indígenas fica até abril do ano que vem. Vale a pena.